Fala turma, sejam todos bem-vindos ao Por Dentro da Oficina. Hoje a gente está com esse Chevrolet Cruze, que eu quero aproveitar, talvez, durante a gravação dos vídeos, mostrar a diferença desse carro para o produzido lá nos Estados Unidos, aquele que eu aluguei. Esse aqui está fazendo um barulho na parte de freio, a pastilha de freio está batendo. O que acontece? O carro fica fazendo um barulho quando você passa em calçamento, mas quando você encosta o pé no freio, o barulho para. Por que o barulho para? Porque a pinça pressiona as pastilhas e parando, cessando o barulho da vibração da pastilha. Como é que a gente resolve isso? Remove a pastilha, aplica um tipo de produto nas costas dela e geralmente para o barulho. Vamos lá. Está com o produto aí? Está, está. Vou mostrar ao pessoal aqui o tipo de produto que está sendo usado. Esse aqui é o produtinho que é aplicado. É tipo uma tinta. Isso aqui já está no osso. É um anti-chill. Eliminador de ruídos para freios a disco. O que a gente vai fazer aqui é pegar uma latinha nova, porque essa daqui já era. Está trazendo a zero aí? Ah, beleza. Recarrega essa criança aí para nós. O bom é que esse aplicador é multi-uso. Dá para usar em tinta. Dá para usar até no mata-barata. Dá uma agitada. Isso. E aplica aí para o pessoal ver o que produto é esse. Deixa secar um pouquinho. Aplica mais uma camada. E isso vai, geralmente, elimina aquela vibração da pastilha. Ainda no nosso por dentro da oficina, recebemos esse Maré 2.0, que estava sofrendo superaquecimento. A gente não sabe se o superaquecimento chegou a prejudicar o cabeçote ou iniciou um dano no cabeçote. Isso só vai dar para saber depois que o dono do carro voltar a rodar com ele. Porque o que a gente pôde fazer foi eliminar o vazamento de água que tinha e fazer uma adaptação no sistema de arrefecimento do 2.0, utilizando as mangueiras. do Maré 2.4, melhorando o fluxo de água no radiador e, consequentemente, mais água quente disponível aqui no interruptor térmico. É um carro que está em um estado bem avançado, bem detonado, a gente pode dizer assim. É um carro que pegou há pouco tempo, acho que foi pagamento de dívida, não sei. E está bem crítico aqui. Eu imagino que o dono tenha que mexer no motor cabeçote cedo, mas o que a gente pôde fazer é eliminar o vazamento d'água e adequar as mangueiras. As mangueiras novas. Aqui, aqui, aquela mangueira que vai atrás do bloco e isolar o ar quente, já que o radiador de ar quente furou. O Nathanael está fazendo a substituição dessa válvula de controle de marcha lenta desse Ford Focus, só que o cara comprou uma paralela. Infelizmente, o que eu imagino aqui é que vai ficar pior ou vai dar defeito rapidamente. Não adianta algumas peças comprar peça paralela, viu, pessoal? Não adianta, nem funcionamos. A experiência que a gente tem com esse tipo de peça é que ela venha a dar defeito rapidamente, se não imediatamente depois da sua substituição. Aqui no elevador está o Prisma do Vitor Barbalho, que acompanha o canal, veio fazer uma revisãozinha. Ele veio passear em Belo Horizonte, sempre quando vem, ele faz aí uma revisãozinha com a gente. O carro está legal, está recebendo fluido de freio novo, medindo pressão de bomba de combustível, verificação de alguns itens, troca de óleo. Ele mesmo trouxe alguns lubrificantes aqui, ele mesmo trouxe, porque ele trabalha na concessionária da marca. Então ele trouxe os kitzinhos aqui, kit de lubrificação, trouxe filtro, óleo. E nós estamos aplicando a peça que ele trouxe. Vamos lá, a maréia turbo. Vocês acreditam que o dono desse maréia turbo é o dono daquele maréia turbo que está debaixo daquela capa? É, ele comprou outro, por isso que ele abandonou o outro aqui na oficina. Mas deixa ele que a diária está rolando. Cara, mas que mania que esse dono desse carro tem, uma mania esquisita de deixar o carro com cera aplicada por cima. O carro roda com uma cera, um produto, o carro fica todo preguinado com uma cera que ele acha que é para proteger. Não há boas, se é para rodar com o carro feio desse jeito, tanto faz. A pintura está queimada ou não, eu prefiro deixar o carro brilhando, bonitinho, do que ficar desse jeito aí. Fica muito feio, viu? Eu falo mesmo, já falei com o dono, falei que eu ia filmar e que eu ia esculachar mesmo. E o sistema é assim, é bruto. E o Gideoni já está preparando ele para o elevador para verificar aí o que vai ter que ser feito. Parece que tem bastante coisa. É isso aí, o Gideoni já tirou aqui a tampa, tampa de válvulas, para acessar o cabeçote aqui. Olha só, pelo menos o motor está limpo, hein? O motor está limpinho, sem borra. Não duvido nada que já tenha sido feito o cabeçote. Geralmente, né? Me fala uma coisa aqui, Gideoni, como é que está o ponto da criança aí? Já está no PMS? Já está no PMS já. As ferramentas estão encaixando? Não, não está encaixando não, está fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, espera aí. Ah, tá. Mas olhando assim, desse ângulo aqui, parece que sim. Mas ela não apoiou ainda aqui na base e nem essa daqui de cima. Então, Gideoni, para poder apoiar, vamos ver se a gente consegue pegar o ponteiro. Vou mostrar o tanto que vai ter que mexer para ela apoiar aqui na base. No sentido horário, né? No sentido horário, né? No sentido horário. No sentido horário, né? No sentido horário. Parece que agora encaixou. E esse daí também encaixou? Esse aqui não chegou a encaixar direito, não. Quer dizer, está bem fora os dois comandos, né? Está bem fora os dois. Esse aí falta um pouquinho para poder apoiar esse aqui. Esse aqui, né? Ainda falta um pouquinho também, não faz assim, não. Ah, não. Tem uma sujeira aqui, ó. Tem uma sujeira aqui que pode estar atrapalhando. Isso aí atrapalha a leitura da ferramenta. Agora sim, apoiou. Está planinho. E o de cá está quase. Praticamente quase. Aqui a sujeirinha entrou aqui, ó. Vamos puxar ela com uma chavinha de fenda para não cair dentro do motor. Tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. É isso aí, galera. Vamos dar uma voltinha agora no Siena e ver se o problema do dualógico foi resolvido com a programação. Vamos lá, pessoal. O Cruze, que está aqui na oficina hoje, ele tem câmbio manual. Vamos ver o câmbio manual. O acabamento é bem parecido com aquele lá do vídeo que eu fiz nos Estados Unidos, aquele acabamento em tecido. Só que quando passa aqui para a porta, não é o mesmo tecido. Aí passa a ser couro. Mas ele tem um acabamento legal. O que eu estou vendo diferente aqui é que não tem o banco elétrico. Essa versão aqui não tem os seis airbags. Mas é bem parecido. Não tem o aquecedor de banco. O ar-condicionado não é o mesmo, apesar de ser digital. Não é igual àquele outro. Mas é um carro bem legal. Eu acho, particularmente, esse carro bem bonito aí o Cruze. Vamos dar uma olhadinha no motor dele. Abre para mim o capô. Eu quero mostrar o motor 1.8, 16 para a galera. Uma curiosidade, para quem não sabe, esse motor Ecotec 1.8, ele usa correia dentada. Ele é bem parecido com aquele motor do 1.4, mas só que ele usa correia dentada. Bem complicadinho aí. Tem que ter ferramenta especial para poder fazer a troca. Bem diferente. Olha só o detalhe dele aí. Aquele que eu mostrei no outro carro ali tem o desborbulhador. Mesma coisa. Muito parecido com aquele 1.4. Só que algumas particularidades. Beleza? É isso aí, galera. Estou achando que o pessoal encontrou um lugar para colocar a ferramenta ali. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, por dentro da oficina está ficando por aqui. Encerrando amanhã tem mais. Valeu!